Os entregadores fizeram um buzinaço pela avenida T4 no setor Boiano. Eles querem ser ouvidos pelas plataformas de entrega. Matheus conta que os trabalhadores têm sofrido bloqueios constantes sem direito de resposta. Segundo ele, um dos principais motivos da punição seria clientes que estariam agindo de má fé para se beneficiar e que acabam prejudicando os entregadores. O cliente, o falso cliente, ele coloca dados de terceiros, dados inválidos dentro da plataforma de entregas, coloca o endereço de entrega, não precisa ser o local da casa dele, entendeu? E quando o entregador pega o pedido no local e entrega até na mão dele, no local onde ele pediu, ele reporta que o entregador não fez a entrega, o entregador é bloqueado durante um período de tempo estipulado pela plataforma, certo? E o restaurante recebe o dinheiro do pedido e o cliente, ele recebe o dinheiro de volta. No primeiro bloqueio, o entregador fica dois dias suspenso do aplicativo. Depois da segunda punição, ele é automaticamente excluído. E esse é um problema que tem acontecido não só em um aplicativo, mas sim em praticamente todos. O Jonathan mesmo trabalha em dois aplicativos e ontem foi expulso de um deles por conta do segundo bloqueio, porque um cliente pediu a encomenda, recebeu e alegou não ter recebido. Foi isso, Jonathan? Foi, foi isso. E como que é para você que depende desse emprego para poder sustentar a família, né? Esposa, filhos, receber esse bloqueio, como que pesa para você? Muito, porque eu dependo do aplicativo, né? Três filhos, está vindo mais um. Então eu tiro meu sustento. Eu começo às sete, oito horas da manhã, vou até meia-noite, todos os dias. E agora ontem, peguei o pedido e entreguei na mão dela, cinco minutos depois que ela mandou para o aplicativo e não recebeu. A maioria dos entregadores tem esse trabalho como a principal fonte de renda e depende disso para o sustento da casa. O Aleph mesmo começa a trabalhar e às oito horas da manhã vai até às dez horas da noite e agora, nos últimos dias, recebeu o segundo bloqueio por um motivo diferente, né, Aleph? O que aconteceu? A plataforma mandou retornar com o pedido para o restaurante e mesmo assim eu fui bloqueado na plataforma por dois dias seguidos. Nessa conversa pelo aplicativo de entrega, a Aleph mostra que seguiu o recomendado e devolveu o pedido na lanchonete. Chegou a tirar uma foto. No dia seguinte, estava suspenso. Nós queremos ser ouvido, a plataforma tem que criar um canal de comunicação para nós entregadores se defender, não simplesmente a pessoa falar que não recebeu, tomar aquilo como verdade absoluta. Os entregadores pedem o retorno de um código em que o cliente confirma que recebeu a entrega, o que evitaria muita dor de cabeça. Esse código existia até o início de novembro, havia esse código, em dezembro já parou de ser solicitado. É necessário esse código para a proteção dos entregadores da plataforma e dos próprios clientes também. São pais de família, pessoas no sol, na chuva, fazendo trabalho e tem problema.